O seminário é basicamente um seminário sobre as Nações Unidas e a participação do Brasil nas Nações Unidas. De maneira que é um seminário que tem um propósito de agregar os brasileiros, as diferentes entidades brasileiras, agregar num grupo para que estudem essa questão. O Tamaraty tem uma tradição de estudar. Nossos grandes heróis, coincide, são homens que foram muito estudiosos e que trabalharam muito. De maneira que, hoje, essa iniciativa é muito bem-vinda, porque agrega essas pessoas brasileiras e há um grupo de estrangeiros também, que, inclusive, fez várias palestras. Eu fiquei muito bem impressionado. Trata-se de discutir a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a participação do Brasil. É natural que o Brasil se torne um membro permanente. Por quê? Porque todos os dados, todos os fatores levam nesse sentido. População muito grande, espaço territorial muito grande, desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, pacífico. O Brasil é um país pacífico, vive em paz em todas as suas fronteiras. Então, tem tudo para estar no órgão que é responsável pela manutenção da paz e da segurança. Se não está, é porque está ocorrendo alguma coisa errada. Esse que é o sentido geral. Mas, evidentemente, nesse momento, se está procurando, de novo, eleger o Brasil para membro não permanente, começando a campanha. Mas, na verdade, nós estamos mais preocupados em sermos membros permanentes. Por que membros permanentes? Porque você pode se organizar para ter uma boa atuação. Você passa a ser muito mais ouvido. Nós estamos num mundo, hoje, que é um mundo muito duro. Basta ver as coisas inesperadas que acontecem por todo lado, todo dia. E nós, é melhor para nós brasileiros, estarmos numa instituição, presentes numa instituição que justamente tem essa missão de paz e segurança, de manter a paz e segurança. Música Vamos lá.